A cada minuto, um motorista tem habilitação suspensa ou caçada por excesso de multas em São Paulo. Júlia Ballarini, é muita gente estourando a pontuação, né minha amiga? É verdade, William, é muita gente mesmo. E pra você ter uma ideia, entre janeiro e setembro do ano passado, o Estado suspendeu mais de 420 mil habilitações e caçou mais de 9 mil pro motorista ter a habilitação suspensa, ele tem que atingir ou ultrapassar os 20 pontos. E pra ela ser caçada, o motorista tem que ter a habilitação suspensa, então ele é flagrado dirigindo ou dirigindo embriagado ou que tenha cometido algum tipo de crime de trânsito ou promovido rachas. Neste caso, a habilitação é suspensa por dois anos e aí depois pro motorista ter a carteira de volta, ele vai ter que fazer vários exames e várias provas, William.